Fala galerinha beleza estamos de volta com mais um vídeo e como eu já deixei bem claro aí no título do vídeo é esse vídeo aqui é basicamente para explicar para vocês como é que vai funcionar o canal a partir de desse final de ano de 2020 a partir do começo do ano de 2021 também então não vou enrolar demais aqui deixa eu só agitar aqui o microfone do headset eu não vou enrolar demais aqui com esse anúncio então vamos logo aqui pro para a parte que interessa bom é primeiro eu vou precisar parar de fazer vídeos assim por tempo indeterminado como assim é desde o ano passado do meio do ano passado eu tô tentando ingressar no curso aqui da universidade estadual aqui do meu estado que é o maranhão e ano passado eu fiz a prova pela segunda vez dessa vez eu consegui passar só que tem um detalhe o curso é para ingressar numa carreira militar para quem não sabe carreira militar tem além de toda a parte da hora que nós temos aqui por causa da universidade teremos a parte prática do exercício dessa carreira não vou entrar muito detalhes que é uma vez meio particular minha então é isso aí aqui eu voltei eu vou eu vou eu vou iniciar esse curso agora no final do ano tá previsto para iniciar agora pelo pelo que me falaram dia quatro de dezembro agora de 2020 ou seja vai começar logo agora no final do ano falta até poucos dias até eu tô gravando esse vídeo no dia no final do dia 13 dia 14 e vou postar ele acho que dia 15 para galera assistir aí sem sem nada atrapalhando então tá previsto começar no dia 4 então eu basicamente eu tô fazendo esse vídeo só para explicar essa situação para vocês que eu não vou mais poder gravar reviews novas é esse mês eu até dei uma parada de comprar é brinquedo e transformers novos para não porque eu tô também além de estar sem grana também né eu não vou ter tempo de mexer neles gravar review com eles eu vou basicamente viver em função desse curso novo mas calma calma sem desespero eu deixei várias revistas gravadas assim de antecedência com antecedência para justamente esse caso então eu afirmo para vocês que até o dia 23 de abril de 2021 terão reviews no canal sairão reviews novos isso aí é garantido para você já gravei todas essas revistas e já deixei postada e salva justamente para não ter não deixar vocês sem conteúdo aí para vocês assistirem eu é eu durante o resto de 2021 vai começar vai continuar do jeito que tá é uma revista semana toda quarta-feira às 10 horas eu vou deixar aí postado aí na tela de vocês para vocês verem eu fiz a imagem toda certinha justamente para vocês darem uma olhada só que a partir de 2021 a gente vai ter umas mudanças aqui e eu vou dar para vocês é todo o mês vão ter seis reviews para vocês assistirem isso aí se vocês escutaram vai ter seis reviews por mês para vocês até dia 23 de abril de 2021 no momento a gente tem quatro né porque uma semana e a partir de janeiro de 2021 vão ser seis vai ser uma semana com uma review quarta-feira 10 horas e a outra semana alternando com uma review terça às 10 horas e a outra review sexta também às 10 horas já tá tudo postado já tá tudo programado vai sair sem problema nenhum a menos que apague meu canal por algum motivo que eu não saiba qual é porque na minha opinião e o canal está tudo certo até o momento então é basicamente isso o aviso é vou ter que fazer uma pausa não sei quanto tempo dura essa pausa infelizmente não tem como dar um prazo para vocês espero que eu consiga tipo assim ter um tempo maior pra pelo menos pegar e fazer um vídeo assim por de vez em quando para continuar postando assim até pelo menos essa data que eu deixei aí que abriu mas eu não tenho como garantir isso então pelo menos já deixei bastante coisa salva aí para vocês da minha coleção só falta acho que duas figuras para terminar de fazer de todas as coleções da minha figura todas todas as figuras da minha coleção é agora deu um enrolou foi tudo agora e depois disso basicamente vou dar uma pausa e mais assim que as coisas melhoraram ano que vem eu volto a colecionar e volta a colar acumular alguns transformas para depois quando tiver tempo retomar o canal e trazer reviews novas assim com mais freqüência ainda pra vocês de preferência então é basicamente isso pro aviso galera muito obrigado vocês que ficaram me acompanhando até o final foi um aviso é um aviso muito importante que eu deixei aqui obrigado de verdade obrigado a galera que se inscreve se inscreveu no canal apoio o canal desde o início você que chegou hoje muito obrigado também por dar essa força aí é e eu afirmo pra vocês que eu não pretendo parar porque eu realmente eu gosto de fazer essas revistas um vídeo assim bem é basicamente um hobby que eu tenho que me diverte bastante eu gosto de interagir com vocês eu gosto de fazer essa review pra vocês eu até peço desculpa se algumas vezes eu me rolo embolo a voz eu falo muito rápido porque eu meio que não tem essa essa habilidade toda com as palavras que eu queria ter não tem essa dicção tão 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 é garibada quanto outras pessoas têm então é isso aí galera primeiramente agradecer os meus amigos de canais de youtube aqui é temos o calango nerd temos autobotivo temos o marco do review transforma temos o joarejo do canal fraternales coleções o tiago do canal estúdio planeta alternativo temos o trajano do transforma do brasil temos o aqui o cawan e temos também o iuri muita gente aí para ajudar a gente o breno também que voltou recentemente é muita gente fica até com medo de me esquecer se esquecer alguém aí me perdoem de verdade mas quero que vocês saibam que vocês estão assim no fundo do meu coração obrigado de verdade por toda ajuda que vocês me deram desde o primeiro escrito até agora que eu acho que estou em 247 e por isso até por isso que eu deixo vocês aqui na descrição porque eu sei que vocês me ajudam e eu ajudo vocês de volta com todo o prazer porque o importante é ver essa comunidade brasileira de reviews e de transformas crescer então é isso aí galera muito obrigado vocês que assistiram aqui até o final é até a próxima aí muito obrigado valeu e falou e aí